A última mensagem do livro de Josué, capítulo 24. E eu convido você, então, sem delongas, a abrir a Escritura Sagrada neste maravilhoso texto da Sagrada Escritura. Deus tem falado conosco grandemente durante essa jornada, dando uma pausa aqui e outra ali. E eu espero que o Senhor Deus, mais uma vez, nos seja propício nessa noite. Encontrando o texto, eu queria convidar você a se colocar de pé mais uma vez, faremos a leitura a partir do verso de número 14. O tema da nossa mensagem nessa noite é o tempo da decisão chegou. O tempo da decisão chegou. Escute e me acompanhe na leitura do texto com diligência e com atenção. Diz assim, agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da lei do Eufrates e no Egito, e servi-o ao Senhor. Porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A igreja é do verso 16 até o 18, por favor. Então Josué disse ao povo, não poderei servir ao Senhor. Porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. A igreja, versículo 21. Não, antes serviremos ao Senhor. Josué disse ao povo, Sois testemunhas contra vós mesmos de que escolhestes o Senhor para o servir. E disseram, nós o somos. Agora, pois, deitai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e inclinai o coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué, ao Senhor, nosso Deus. Serviremos e obedeceremos a sua voz. Assim, naquele dia fez Josué aliança com o povo e lhe apôs por estatuto e direito em siquê. Josué escreveu estas palavras no livro da lei de Deus, tomou uma pedra grande e a heregiu ali debaixo do carvalho, que estava em lugar santo do Senhor. Disse Josué a todo o povo, Eis que esta pedra nos será testemunha, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos tem dito, porquanto será testemunha contra vós outros, para que não mintais a vosso Deus. Então Josué despediu o povo, cada um foi para a sua herança. Depois destas coisas, sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de cento e dez anos. Sepultaram-no na sua própria herança, que está na região montanhosa de Efraim, para o norte do monte Gaás. Serviu, pois, Israel ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, enterraram-nos em Siquém, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Ramó, pai de Siquém, por cem peças de prata, que veio a ser a herança dos filhos de José. Faleceu também Eleazar, filho de Arão, e o sepultaram em Gibeá, pertencente a Finéia, seu filho, a qual lhe fora dada na região montanhosa de Efraim. Deus bendito, em nome do Senhor Jesus, nós nos curvamos diante da tua glória e majestade. Já ouvimos aqui a tua voz por meio da leitura dessa palavra. Palavra viva, eficaz e poderosa. Agora, ser tu servido em falar conosco, nos santificando, nos exortando, nos admoestando, nos confrontando e nos levando para patamares espirituais mais elevados em Cristo Jesus nosso Senhor. Que o teu Espírito, o Espírito da Palavra, o Espírito da Verdade, que habita em nós, que está nos santificando, possa operar na vida de todos nós, grandemente, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, queridos. O tempo da decisão chegou. Pense numa cerimônia de casamento. Já foi em cerimônia de casamento? Já foi? Todo mundo aqui já foi em cerimônia de casamento? Chega aquele grande dia, dia aguardado, planejado. E o noivo fica lá, de prontidão, aguardando a chegada da noiva para firmar e confirmar os laços matrimoniais. A noiva, ela conhece o noivo há muito tempo. Pressupõe que conhece o noivo há muito tempo, de uma caminhada relativamente substanciosa. sabe das suas virtudes. Conhece e sabe da sua generosidade, da sua bondade e o quão amável ele é. A história dessa convivência tem comprovado isso e ela sabe muito bem. E tudo aquilo foi fazendo com que ela tomasse aquela decisão de comparecer diante do celebrante para firmar os votos naquele dia. E durante a cerimônia, o celebrante faz perguntas solenes, perguntas importantes aos nubentes, mas aqui me dirijo de modo mais particular, ressaltando a questão da noiva que está ali. E diante de tantas perguntas, o celebrante pergunta, você recebe de livre e espontânea vontade este moço para ser o seu legítimo esposo? E esse é um momento que as oportunidades que eu tenho tido de celebrar casamento, eu confesso que eu fico com calafrio, eu fico sempre pensando, será que ela vai dizer sim? Eu fico sofrendo, eu sofro. Eu não saberia o que fazer, na verdade eu não teria o que fazer, não teria como fazer nada. Mas note que mesmo diante desse momento tão importante, naquele momento em que todos estão ali com os olhares atentos, com os ouvidos afinados, e atentos ao que vai ser dito, até aquele momento, a moça, a noiva, pode escolher dizer não. ela pode acabar com as expectativas de todos ali, inclusive do noivo. Esse texto que nós lemos, ele com as devidas, devidas ressalvas que nós precisamos fazer, mas é como Deus, o noivo, e aliás essa figura é dada a ele, e o seu povo, a igreja, a noiva, comparece diante dele, estar diante dele, diante dele, e diante do apelo, diante do desafio que será lançado, ela pode, no exercício da sua liberdade, dizer não, eu não quero. Obviamente que seria uma grande tolice, seria uma grande tolice, seria uma insanidade, mas, ela poderia fazê-lo. E essa ideia do noivo, pense nessa ideia do noivo, porque no livro que antecede a esse, no capítulo 7, versículo 7, e 8, você vai perceber, como que esse noivo, tomou a iniciativa de amar, essa noiva. Está escrito assim, no capítulo 7, do livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 7, diz assim, não teve o Senhor, afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos, do que qualquer, povo, pois ereis, o menor de todos os povos, mas porque o Senhor, vos amava, e para guardar o juramento, que fizera, aos vossos pais, o Senhor, vos tirou, com mão poderosa, e vos resgatou, da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Então, note que esse texto lindo, vai mostrar que esse noivo, ele decidiu, amar essa noiva, atrair essa noiva, e entrar numa relação pactual, com essa noiva, por amor. Não é porque a noiva, ela tinha alguma virtude, algum mérito, alguma coisa, que pudesse encantar, os olhos do noivo. A chave aqui, é o próprio noivo, é o próprio coração do noivo, que voluntariamente, que graciosamente, decide amar, essa noiva, e atrair essa noiva. Mas agora, chega um momento, em que ele dá a oportunidade, para saber, se ela quer continuar, nessa relação. Se ela quer permanecer, nessa relação. ela já o sabe, quem ele é. Ela já sabe, o que ele fez, e como que ele trata, e como que ele é bondoso, generoso, como que ele é cheio de graça, e como que ele tem um amor, sem igual. Um amor, que não considera, as rugas, que aparece com o tempo. Um amor, que não desiste. Mas agora ele diz, vocês podem escolher. se vos parecer mal, vocês podem escolher. Se é mal aos vossos olhos, escolham hoje. Este livro, irmãos, como nós temos constatado, o livro de Josué, a fidelidade de Deus, é a mensagem, que permeia, todo este livro. Do começo ao fim, o que você vai perceber, nessa narrativa, nesses eventos, dentre outras coisas, é a fidelidade de Deus. Nós vimos, a semana retrasada, que neste capítulo, quando Josué vai preparar, este povo, para apresentar, este povo, para dizer, este povo, que uma decisão, precisa ser tomada, Josué o faz, fazendo, usando o mecanismo, da retrospectiva. Reparem, olhem para a história, Deus, chamou, os nossos ancestrais, Deus, tirou-os, de onde eles estavam, Deus, nos redimiu, do cativeiro, do Egito, Deus, nos conduziu, pelo deserto, ninguém, pôde impedir-nos, Deus, atravessou-nos, o Jordão, e Deus, nos doou, essa terra, o que é isso? Fidelidade, Deus, tinha dito, que ia dar, aquelas terras, aos patriarcas, quando Deus, chamou Abraão, Deus, fez a promessa, de dar a ele, e a sua descendência, de uma terra, então, esse livro, vem para mostrar o seguinte, o nosso Deus é fiel, pode confiar, meu irmão, pode confiar, minha irmã, se Deus prometeu algo, você pode se apegar, essa verdade bendita, porque o tempo, não pode sepultar, a promessa de Deus, ele levará a bom termo, ele cumprirá, a sua palavra, e as palavras de Josué, aqui nesse texto, elas versam, a partir, dessa verdade, que destaca, a fidelidade de Deus, as palavras de Josué, agora, visam, mostrar o povo, e convocar o povo, para a questão, da necessidade, do comprometimento, com esse Deus, da aliança, o que Josué, está dizendo, é o seguinte, a obediência, se faz, necessária, mas, essa obediência, tem que ser, uma obediência, decorrente, de um coração grato, de reconhecer, o que Deus fez, e dar uma resposta, então, de obediência, de uma lealdade, total, de uma, de uma devoção, plena, tem a ver, com o reconhecimento, de quem Deus é, e do que Deus fez, é como se Josué, estivesse dizendo, agora, nesse texto, dizendo o seguinte, considerem, tudo isso, e tomem, uma decisão, vocês não podem, ficar, em cima do muro, vocês não podem, ficar, na encruzilhadas, ou na encruzilhada, da indecisão, vocês tem que, tomar uma decisão, e os feitos, de Deus, então, são apresentados, são catalogados, minuciosamente, para que o povo, a partir disso, perceba, os motivos, apresentados, que devem, levar o coração, a se render, diante de Deus, diante do que Deus é, e diante do que Deus fez, o povo, precisa tomar uma decisão, o povo, precisa tomar uma decisão, uma decisão, que não pode ser, adiada, deixa eu te dizer, Deus não quer, que você venha, para aqui, no dia do Senhor, bicudo não, sabia, um coração dividido, pensando no que está acontecendo, com o seu time do coração, levando você, e seduzindo você, numa tentativa, será que eu dou uma espiada, para saber, como é que está o placar, Deus não quer isso não, Deus não quer esse coração, dúbio, Deus quer que você, tome uma decisão, leal, uma decisão, plena, do coração, da alma, da vontade, Deus quer, que você pare, de te tubiar, agora, se estiver sendo pesado, para você também, ah, tem que voltar, e de novo, tive de manhã, se estiver pesado, a fala de Deus, continua a mesma, aquele que é maior, do que Josué, mais adiante, nós vamos ver um texto, em que ele vai, nessa mesma linha, isso, e, 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 num grau mais elevado, do que Josué, falando assim, olha, se vocês quiserem ir, podem ir, podem ir, Josué, o nosso amado, maravilhoso, salvador Jesus Cristo, disse, os apóstolos, não ficavam, dourando a pílula, para que as pessoas, pudessem, comparecer a presença de Deus, está no culto, nunca houve isso, da parte de Deus, Deus não quer isso não, Deus não se importa com isso, mas, Deus nos confronta, Deus faz um apelo, ao nosso coração, dizendo, tome uma decisão, tome uma decisão, e o comandante, Josué agora, está desafiando o povo, faça uma escolha, urgentemente, escolham agora, não posterguem mais, mais, e qual o objetivo disso, de Deus falar, de Josué falar, do que Deus fez, para depois falar, do que é preciso fazer, é o que nós já vimos, é o fundamento, preste atenção no fundamento, considerem isso, e se isso for plausível, se o que Deus fez, for plausível, for suficiente, então, decidam, mas decidam por amor, decidam, por saber, e porque o seu coração, está grato, pelo que Deus fez, porém, mesmo diante disso, eu volto a repetir, o povo tem a liberdade, de fazer a escolha, pelo Senhor, ou pelos deuses, vocês têm, a liberdade, eu sei que às vezes, esse conceito, às vezes para o calvinista, é meio estranho, porque a gente fica, com tanto receio, mas é o que está acontecendo aqui, vocês têm liberdade, a gente não está aqui, tocando no ponto, da depravação total, não, a gente está falando aqui, de gente, que já foi alcançado, e veio, e que Deus fala assim, se vocês, se tiver enfadonho, vocês podem ir, podem fazer a escolha, vocês têm a liberdade, para concretizar, essa decisão, seja ela, em meu favor, para estar comigo, e eu vou receber vocês, como a minha noiva, que eu tenho cuidado, que eu tenho amado, que eu tenho sustentado, mas se não for o caso, vocês estão livres, para seguir o caminho de vocês, nesse texto, eu quero ver com vocês, eu não vou entrar em todas as, as nuances do texto, embora vocês sabem que, e é da minha personalidade, e da minha formação, me ater, mas eu quero me ater, a três coisas aqui, depois a gente conclui, eu quero me ater, aqui é o apelo, a resposta, e ao diálogo, o apelo, a resposta, e o diálogo, com a sua bíblia aberta, veja o apelo, que o homem de Deus, o porta-voz de Deus, traz para o povo, versículo 14, 15, agora pois, temei ao Senhor, e servi-o com integridade, e com fidelidade, deitai fora, os deuses, aos quais serviram, vossos pais, da lei do Eufrates, e no Egito, e servi ao Senhor, porém, se vos parecer mal, servir ao Senhor, escolhei hoje, a quem sirvais, se aos deuses, a quem serviram, vossos pais, que estavam, da lei do Eufrates, ou aos deuses, dos Amorreus, em cuja terra habitais, eu e a minha casa, serviremos, ao Senhor, esse agora, que ele vai aparecer, novamente, depois, no versículo 23, porque agora, no versículo 23, depois nós vamos ver, que é a demonstração, concreta da decisão, porque não basta falar, não basta responder, positivamente, sem que, aquilo seja, concretizado, de fato, e de verdade, mas esse agora aqui, a meu ver, ele não se trata, apenas, de um recurso literário, muito embora, ele seja utilizado, e faz parte, especialmente, de textos narrativos, o agora aqui, trata-se de tempo, ele traz a ideia, de algo que é, necessário, e urgente, não se pode adiar, agora, lembre-se, Josué, está nos seus últimos dias, da sua existência, e as suas últimas palavras, precisam ser solenes, elas são escolhidas, é Deus quem está dirigindo Josué, as palavras vêm da parte de Deus, a boca é de Josué, mas quem está falando com o povo, é Deus, agora, temei ao Senhor, servi-o com integridade, e com fidelidade, é um temor, pautado naquilo, que o Senhor é, não é o mesmo temor, que nós vimos, lá no capítulo 2, quando os povos, dessas terras, ficaram sabendo, que Israel, está, vindo em direção a eles, imbativelmente, o povo tem um temor, mas aquele é o temor, da culpa, é o temor do juízo, de Deus, da condenação, de Deus, esse temor aqui, é um temor, que se harmoniza, com quem conhece a Deus, e recebeu, o perdão de Deus, é aquele temor, que tem a ver, com a reverência, reverência, com o reconhecimento, único e exclusivo, da grandeza de Deus, temei ao Senhor, não se trata, de fobia religiosa, seria alguma coisa, do tipo, quando o Senhor Jesus, manda Pedro, lançar a rede, e quando Pedro, volta com a rede, abarrotada de peixes, ele fala do Senhor assim, afasta de mim, porque eu sou pecador, é um tipo de temor, mas não com medo, de ser, punido, sentenciado, a morte, mas, por que, esse temor, leva ao que, esse temor, não é um conceito, abstrato, temor, não tem a ver, com sentimento, temor, tem a ver, com medidas, ações, e atitudes concretas, temei ao Senhor, e servi ao Senhor, é para servir, para dedicar ao Senhor, e aí ele atrela, mais dois conceitos, dizendo, com integridade, e com, fidelidade, integridade, diz respeito a alguma coisa, que traz a ideia de, plenitude, de algo que é completo, o que Deus está usando, portanto, aqui nesse texto, para que o povo, tome uma decisão, é para tratar justamente, daquilo que nós já pontuamos, não pode haver, divisão do coração, não dá para servir, dois senhores, servir as riquezas, e servir ao Senhor, não dá para ter, essa dicotomia, ou você vai amar a um, e aborrecer, se aborrecer ao outro, vai se devotar a um, e desprezar o outro, então, é preciso que haja, integridade, o coração precisa ser, dedicado a Deus, de modo pleno, e é preciso, juntamente com isso, firmeza, fé, inabalável, que não arreda o pé, de servir ao Senhor, mesmo, a despeito, das situações, complexas, e difíceis, e aí ele fala, de três, grupos de deuses, os deuses, da cultura, babilônia, da babilônica, os deuses egípcios, e os deuses, de Canaã, nós diríamos, poderíamos considerar, esses deuses, dentro do, do contexto histórico, da escritura, os deuses familiares, e os deuses territoriais, e o que você vai perceber, é que mesmo gente, que já tomou a decisão, pelo Senhor, costuma, por algum tempo, carregar, em seu, em sua bagagem, deuses, ídolos, se não literais, grudados, e alojados, no trono, do coração, de muita gente, e Josué, sabia, dessa experiência, dos seus ancestrais, e da sua geração, e dessa geração, mais nova, que está, recebendo a terra, de presente, e é diante disso, que Josué, vai dizer o seguinte, olha, existe um caminho, aberto, para a escolha, de vocês, o caminho, está aberto, vocês tem, toda a liberdade, de fazer, essa escolha, hoje, se vos parece, mal, servir ao Senhor, vocês podem escolher, essas divindades, e permanecer, com elas, isso, isso me faz lembrar, me recorda, aquela experiência, de Noemi, com as suas noras, depois de falecer, o esposo, depois de falecer, os filhos, e agora, ela envelhecida, pobre, e com coração amargo, ela escuta, uma boa notícia, está lá no livro de Ruth, no versículo 6, ela escuta, uma boa notícia, que Deus havia, se lembrado de Israel, que havia acontecido, um milagre de Israel, aí ela toma, a decisão de voltar, bom, pelo menos, eu vou morrer, na minha terra, onde Deus, agora, interveio, vou voltar, e ela chega, para as meninas, e fala assim, vocês fiquem aí, as meninas, insistem em ir, e ela tem, um segundo discurso, e o segundo discurso, é duro, ela fala, olha, eu estou velha, eu não vou ter como ter filho, se vocês estão esperando, aí alguém, para, para suprir, para ocupar o lugar, dos meus filhos, que morreram, isso não vai rolar, eu não tenho mais idade, para isso, e tem uma, o que aconteceu comigo, há um equívoco dela, a parte é verdadeira, e a parte é um equívoco, ela fala assim, o que aconteceu comigo, eu fui golpeada, nessa terra, pela mão de Deus, vocês querem me seguir, mesmo? vocês querem ir comigo mesmo, para Israel? Meu esposo morreu nessa terra, meus filhos morreram, eu estou pobre, estou envelhecida, olha como eu estou, as rugas, e vocês querem, ir comigo para Israel? Voltem para os seus deuses, vão e casem, sejam felizes, que Deus abençoe vocês, uma das noras, depois de ouvir esse discurso, ela, o que? Eu, hein? Estou fora, mas Ruth não, Ruth diz, o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo, só tem uma coisa, que pode me separar de ti, Noemi, a morte, nada mais, decisão, escolha, aquelas duas mulheres, tinham ali diante, do caminho da vida, da história da vida, seguir adiante ou voltar, uma seguiu, sabe por quê? Porque tinha fé, a outra voltou, porque não tinha fé no Deus Israel, eu quero te dizer, que só toma a decisão, por seguir com Deus, quem tem fé, quem já conhece o Senhor, quem já conhece o Senhor, está disposto a abrir mão dos ídolos, para servir ao Senhor, com integridade, e com fidelidade, qual a sua decisão hoje? Você está achando difícil? a vida, a caminhada com Cristo, para você, tem sido algo maçante, pesado, porque talvez você, tem chegado, ou chega à conclusão, de hoje à noite, que não está valendo a pena, então se é o caso, Deus diz, pode escolher, mas pastor, o Senhor e o conselho, não quer ver a igreja, abarrotada de gente? Não assim, não assim, gente com coração dividido, não, gente que comparece, mas não quer deixar os seus pecados, não, gente que vem, que canta conosco, que sente arrepios, lê a Bíblia, participa do momento de culto, mas quer continuar na sua mesma vida? Não, se for o caso, pode seguir o seu caminho, não precisa ficar, é o que Josué está dizendo, vocês já viram tudo, vocês já presenciaram grandes coisas, mas a essa altura do campeonato, eu quero dar um checkmate, se é difícil, se parece mal, vocês têm toda a liberdade, para seguir adiante, seguir o caminho de vocês, mais tarde, como eu falei com vocês, aquele que é maior do que Josué, ele vai passar por uma situação semelhante, veja comigo, vai lá ao livro, o Evangelho de João, no capítulo 6, o capítulo 6, uma semelhança de mensagem, de Jesus Cristo, nosso Senhor, é as palavras, daquele que é maior do que Josué, Jesus também, deu liberdade de escolha, para aqueles que estavam com ele, o capítulo 6, eu vou ler o versículo, de número 60, e depois vou pular para o 66, diz assim, muitos, dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro, é este discurso, quem o podes ouvir, e agora, avance para o versículo 66, que diz assim, à vista disto, muitos dos seus discípulos, o abandonaram, e já não andavam com ele, então perguntou, Jesus aos doze, por ventura, quereis também, vós, outros, retirá-vos, respondeu-lhe Pedro, Simão, Senhor, para quem iremos, tu tens, as palavras, da vida eterna, e nós temos crido, e conhecido, que tu és, o santo de Deus, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi, eu em número de doze, contudo, um de vós é diabo, referia-se a ele, a Judas, filhos de Simeão, filho de Simão, Iscariotes, porque era quem, estava para traí-los, sendo um, dos doze, note, quando Jesus, chega para eles, por ventura, quereis também, vós outros, retirá-vos, aquele que é maior, do que Josué, se dirige, aquele grupo, de pessoas que estavam ali, alguns se retiraram, esse discurso é muito duro, é pesado demais, eu não quero um negócio desse, para mim não, eu quero um negócio mais palatável, alguma coisa que possa, massagear o meu ego, não é isso, não é isso que a nossa geração, está querendo? Alguma coisa que seja, tipo água com açúcar, aliás, para quem tem problema com a glicose, não deve ser legal, mas enfim, vocês querem ir também? eles foram, vocês querem ir também? Fique à vontade, o povo, tinha liberdade, permanecer, ou não permanecer, ficar com Deus, ou abandonar o Senhor Deus, para seguir, outros caminhos, o líder, entretanto, Josué, voltando lá, para o Josué, o líder, o comandante, entretanto, ele, já tomou a decisão, eu, e a minha casa, serviremos ao Senhor, eu não sei qual, será a decisão de vocês, eu já tomei uma decisão, e aqui, uma palavra para, quem exerce liderança, no lar, em casa, há coisas, que os liderados, ficam aguardando de vocês, qual será, o exemplo, qual será, a direção dada, qual será, a postura, a ser assumida, e você, não pode ficar, na indecisão, você tem que tomar, uma decisão, você tem que dizer, o que vai fazer, como que você, vai conduzir, aliás, sobre nós, os homens, isso pesa, sobre os nossos ombros, nós temos a obrigação, de dar norte, para a nossa família, quando Josué, está dizendo isso, ele está falando, da liderança dele, ele está falando, do comprometimento, dele com Deus, e com os seus, eu não sei, o que vocês, hão de fazer, eu sei, o que eu vou fazer, eu e a minha casa, serviremos ao senhor, nós não seguiremos, os falsos deuses, eles não fizeram, nada por nós, eles não nos tiraram, do cativeiro, quem nos tirou, do cativeiro, foi o Deus, dos nossos pais, de Abraão, de Isaac e Jacó, a eles serviremos, a quem você, vai servir, a quem você, dirá, para os seus filhos, e para a sua família, nós serviremos, ao senhor, Francis Schaeff, falando sobre, esta decisão de Josué, ele diz o seguinte, na nossa língua, usamos o tempo futuro, mas no hebraico, tem significado, mais completo, expressa, ação contínua, envolve o futuro, mas aponta também, para o passado, Josué estava dizendo, portanto, diz Francis Schaeff, eu escolhi, e eu escolherei, servir ao senhor Deus, com a minha casa, escolhi no passado, lá atrás, mas agora, nesse momento, pontualmente, circunstancialmente, eu escolherei, seguir, na presença, do meu Deus, é o apelo, de Josué, é o apelo, de Deus, aos nossos corações, nessa noite, está na hora, de você, tomar uma decisão, não dá mais, para você, ficar brincando, de crente, não dá mais, para você, comparecer, para estar com o povo, de Deus, sem assumir, a decisão, de receber, o selo da aliança, que é o batismo, você pensa, que isso, é algo secundário, não é, não é, o batismo cristão, para aqueles, que decidiram, servir ao Senhor, é a sua nova, identidade, com o novo povo, e se você, recusa, receber o batismo cristão, você, em outras palavras, está dizendo, de que lado, você quer permanecer, não é secundário, o batismo, é preciso, tomar a decisão, isso não é, uma cerimônia vazia, isto é, o sinal, do pacto, isso é, o selo da fé, em segundo lugar, nós vimos o apelo, em segundo lugar, a resposta do povo, a resposta do povo, diante disso, o povo responde, vigorosamente, longe de nós, o abandonarmos, o Senhor, para servirmos, a outros deuses, porque o Senhor, é o nosso Deus, é ele quem nos fez subir, a nós, e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez estes, grandes sinais, aos nossos olhos, eles estão dizendo, nós vimos isso, e nos guardou, por todo o caminho, em que andamos, entre todos os povos, pelo meio dos quais, passamos, o Senhor expulsou, de diante de nós, todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra, por quanto, nós também, serviremos ao Senhor, pois ele, é, o nosso, Deus, o povo, responde então, e é interessante, porque, foi feito, um desafio, a fé, foi colocado, diante do povo, essa, essa opção, essa, digamos, essa liberdade, mas, de repente, o povo, dá uma resposta, e a resposta, que o povo, dá, é uma resposta, que considera, preste atenção nisso, que considera, a história da redenção, não é uma decisão, no vácuo, sem ter, um fundamento, sem ter, algo no que você, possa se apegar, e falar, não, eu sei porque, estou tomando, essa decisão, eu sei porque, é assim que eu tenho que fazer, eles sabem, eles avaliam, e eles, rememoram, tudo aquilo, que eles presenciaram, que Deus fez, na história, durante aqueles, 40 anos, e eles, então, chegam a uma conclusão, como nós, haveremos de abandonar, o Senhor nosso Deus, diante de tudo isso, que ele fez, como nós, haveríamos de virar, as costas, para ele, não podemos fazer isso, eles relembram, deixa eu te dizer, uma coisa, você só terá, condição, de tomar decisões, sólidas, resolutas, se você tem, informação, da história, da redenção, se você, sabe, o que Deus, fez por você, se você, sabe, o que custou, para Deus, para redimir você, você, terá condição, de dizer, sim, eu quero, permanecer, nessa relação, eu não posso, ignorar, o que o meu Senhor, fez, mas se você, está desprovido, dessa informação, você realmente, não terá condição, de dizer sim, mas se você tem, você tem, um embasamento, são informações, que chegaram, até sua mente, são informações, que transformaram, o seu coração, são informações, que deram a você, a condição, de ser grato, por conta disso, nós reagimos, com fé, por conta disso, nós reagiremos, com gratidão, nós não podemos, deixar de servir, ao Senhor, nosso Deus, a sua decisão, Josué, também é a nossa decisão, nós fazemos, coro com você, é isso que nós, queremos também, a decisão, seria uma resposta, de um coração, grato, como você, tem reagido, ao chamado, do evangelho, como que você, tem respondido, você tem sido, do tipo de gente, que escuta, acha interessante, mas depois zomba, trata com descaso, com indiferença, você tem sido, daquele tipo de gente, em que Paulo, estava pregando, em Atenas, e eles disseram assim, quanto a isso, nós ouviremos, numa outra oportunidade, vamos adiar isso, para uma outra oportunidade, porque afinal de contas, eu preciso viver, um pouco mais, eu preciso curtir, a vida um pouco mais, tem sido essa, a sua reação, como que pensando o seguinte, olha, eu estou no controle, eu estou jovem demais, eu ainda sou menino demais, eu estou cheio de saúde, tomar uma decisão dessa, romper com tudo isso, que eu tenho, diante de mim, para fazer, com tantas opções, com tanta coisa boa, para se viver, mas lembre-se, da palavra de Carlito, Carlito costuma dizer o seguinte, o negócio bom da vida, é ser, crente, o negócio bom da vida, é ser crente, é ser de Jesus, esse coração grato, é um coração, portanto, que recebe, o estímulo, da redenção, para servir o Senhor, e entrar, num comprometimento, de lealdade, e devoção, ao Senhor Deus, não podemos deixar, não podemos abandonar, o Senhor nosso Deus, nós também serviremos ao Senhor, qual será a tua decisão, nessa noite? Que escolha, você fará nessa noite? vimos o apelo, vimos a resposta, e agora, nós vemos o diálogo, e por que pastor, só a partir de agora, você vai considerar o diálogo, porque agora, Josué fez o apelo, o povo respondeu, mas a partir de agora, tem esse diálogo, Josué fala, o povo responde novamente, e eles vão nessa toada, no diálogo, você vai ter a advertência, a ratificação, e o juramento, quando o povo responde, Josué vem com uma advertência, um confronto, que diz aí, no diálogo, a partir do versículo 19, então, Josué disse ao povo, não podeis servir ao Senhor, porquanto é Deus Santo, Deus zeloso, que não perdoará, a vossa transgressão, nem os vossos pecados, se deixares o Senhor, e servides a outros deuses estranhos, então se voltará, e vos fará mal, e vos consumirá, depois, de vos ter feito o bem, então disse o povo a Josué, não, antes serviremos ao Senhor, Josué disse ao povo, sois testemunhas, contra vós mesmos, de que escolhestes o Senhor, para o servir, e disseram, nós o somos, agora pois, deitai fora, os deuses estranhos, que há, no meio de vós, e inclinai o coração, ao Senhor, Deus de Israel, disse o povo a Josué, ao Senhor nosso Deus, serviremos, e, obedeceremos, eu quero me concentrar, nessa questão, do testemunho, que vai do versículo 22, você tem a advertência, que Josué faz, o confronto, que Josué faz, como que mostrando o seguinte, olha, diante da natureza, de quem é Deus, e diante, da natureza de vocês, e do caráter de vocês, vocês não dão conta, vocês vão sucumbir, vocês estão dizendo uma coisa, mas vocês são volúveis, vocês são fracos, e se vocês, fraquejarem, e se vocês negarem, o que vocês estão prometendo, Deus vai disciplinar vocês, assim como ele fez, o bem a vocês, ele também, consta na aliança dele, a disciplina dele, ele vai disciplinar vocês, não tenham, dúvida disso, mas aí chega o juramento, e aqui irmãos, dê uma olhada nesse versículo 22 em diante, especialmente o 23, todos os povos, todas as gerações, todas as culturas, em todas as épocas, tem os seus deuses, todas as gerações, todos os povos, todas as culturas, em todas as eras, tem os seus deuses, as suas divindades, os seus ídolos, quais são, os deuses, da nossa geração, quais são, os deuses, da nossa sociedade contemporânea, quais são, os deuses, da nossa cultura, quais são, os deuses, que temos, que abandonar, urgentemente, nessa noite, porque não basta, você, verbalizar, dizer, é isso mesmo, eu escolho Deus, uma música, de um cantor, mas eu escolho Deus, eu escolho, ser amigo de Deus, e de repente, só fica isso, na música, na canção, na verbalização, e no dia a dia, o sujeito, vira as costas, para Deus, e não honra o Senhor, nosso Deus, e os pecados, que precisam ser abandonados, os ídolos, que precisam ser deixados, não são deixados, quais são, os deuses, da nossa cultura, que estão, na nossa bagagem, na nossa casa, que tem ocupado espaço, no nosso coração, que nós, precisamos deixar, hoje, porque escolhas, são feitas, o tempo todo, na vida, nós fazemos, diversas escolhas, mas a escolha, a escolha, por andar com Deus, por andar, na presença de Deus, ela tem repercussões, ela tem implicações, para além, do tempo, e do espaço, da história, começa aqui, no andar de baixo, mas elas, elas tem implicações, eternas, adiar isso, e deixar, de decidir, deixar de escolher, andar com Deus, e na presença de Deus, para servir ao Senhor, nosso Deus, pode ser, uma tragédia, por isso, a escolha, deve ser total, deve ser plena, a escolha, precisa ser prática, o que Josué, está fazendo aqui, nesse bloco agora, ele está falando o seguinte, não basta vocês darem, uma resposta bonita, como essa, com conhecimento, e com informações, históricas, coerentes, como é que vocês, vão evidenciar isso na prática, abandonando os deuses, que estão no meio de vocês, e aqui irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, a gente está falando que, em toda sociedade, em todo o tempo, tem os ídolos, os ídolos, eles exigem lealdade, devoção, sabia? Os ídolos, eles exigem lealdade, e devoção, ninguém, vive sem, algum tipo de ídolo, algum tipo de Deus, e todo o que é regido, pelo ídolo, se torna parecido, com esse Deus, que governa a sua vida, que, que dirige o seu coração, então, pense comigo, quando você escolhe, quando a ganância, quando o materialismo, é algo presente, latente na sua vida, você acabará, por mentir, enganar, a fim de atender, as exigências, desse Deus, para alcançar, os seus objetivos, gente gananciosa, qual é o ídolo dela? a ganância, outra coisa, quando você, escolhe o seu Deus, e o seu Deus, é a sensualidade, é o hedonismo, os prazeres, desse tempo, dessa época, em que você, expõe o seu corpo, para que os outros, possam, elogiar, e ter prazer, e você tem prazer, naquilo, logo você acabará, sob o controle, dos prazeres, de modo desenfreado, o que você, gosta das curtidas, aliás, eu vi, uma história trágica, no outro dia, quando, uma moça, postou uma foto, inadequada, semi-nua, e ela foi, admoestada, pelos seus irmãos, e ela disse, não, mas como eu vou tirar essa foto, essa é a foto, que eu mais curtida recebi, sabe o que ela está dizendo, o meu Deus, são os meus prazeres, o meu Deus, são os aplausos, é o reconhecimento, que eu tenho, ela está fazendo, uma escolha, o hidro, os deuses contemporâneos, eles podem ter uma forma externa, ou pode simplesmente ser um conceito, que trazemos na mente, por exemplo, ideologia política, você pode ficar tão, tão afeiçoado, tão apegado, a essa questão da política, partidária, A ou B, não importa, aqui a questão, que você não se dá conta, que aquilo tem se tornado, um ídolo do seu coração, e você já não consegue, mais medir, quais são, os limites, das suas relações, com as pessoas, e você se torna, uma pessoa, belicosa, uma pessoa brigona, e você pensa, que você está fazendo, a melhor coisa do mundo, não está, quando você agride, quando você ofende, quando você desonra o nome de Cristo, você está dizendo, este é o meu Deus, e você pensa com isso, que a política, que os governantes, é que vão resolver o seu problema, você esquece da soberania de Deus, e bota na conta do governo, a soberania na conta dele, a providência na conta dele, pensando que é ele, que vai dar conta, de suprir as suas necessidades, não vai, isso é idolatria, isso é idolatria, isso é idolatria, são deuses, que precisam ser abandonados, quais são os seus deuses? Os seus deuses, os nossos deuses, eles exercem o comando, sobre a nossa vida, e faz com que a gente, se curve diante deles, o desafio é feito, a resposta é dada, mas essa resposta, tem que ser, concretizada, sabe por que? Decisão, não se comprova, com a fala apenas, a fala é importante na decisão, mas não é suficiente, a fala, ela expressa a decisão, e a atitude, comprova a decisão, o que Josué está dizendo é o seguinte, se é verdade, o que vocês estão fazendo, então elimine do meio de vocês, hoje, agora, pois deitai fora, os deuses estranhos, que há no meio de vós, e inclinai o coração, ao Senhor Deus de Israel, é como o conceito, tão nobre de amor, você acha, que é suficiente, homem, você falar com a sua esposa, que você a ama, é bom, e é necessário, mas você tem que comprovar, o que você fala, com as suas ações, com o seu cuidado, com a sua presença, com o tempo, que você dedica a ela, isso são, analogias, e princípios, que apontam, para a nossa relação com Deus, quando você diz, que ama a Deus, então comprove isso, vivendo para ele, entregando-se a ele, dedicando a sua vida a ele, porque Deus, não se impressiona, com a forma, como nós, vamos verbalizando as coisas, Deus quer, que isso seja, concretizado, a resposta de vocês, é real, é autêntica, e então, abandone os deuses, porque o serviço a Deus, e a comprovação, concreta, da verbalização, que vocês estão fazendo, da fé de vocês, só será autêntica, à medida que vocês fizerem, o que vocês precisam fazer, e aí, o livro de Josué, termina, com esse epitáfio de Josué, dizendo, servo do Senhor, ah, este homem viveu, para a glória de Deus, esse homem, devotou a sua vida, para Deus, quem sabe, no fim da minha existência, os meus filhos, honestamente, quem sabe, a igreja, que eu sou pastor, conjuntamente com o conselho, se eu partir primeiro, se eu for promovido primeiro, possa dizer, servo do Senhor, isso, isso é o mais importante, e é interessante, que esse livro, vai terminar, fazendo a menção, de três homens de fé, que viveram para Deus, mas que morreram, Josué, os ossos de José, que foram levados, para serem sepultados lá, e o sacerdote, ele é azar, sabe o que eu percebo nisso, que decisão, para viver de modo leal, e de modo devotado a Deus, acontece na vida, depois que a morte chega, não há mais como fazer, e tomar decisão, decisão é hoje, decisão é agora, decisão é para, esse momento, em que nós estamos vivendo, e diante disso, o que a gente percebe, nesse texto, é que é de certo modo, tudo que nós vimos aqui, tudo que aconteceu aqui, é um tipo de anúncio, antecipado, do que Cristo, haveria de fazer, de modo mais elevado, o que está mostrando, neste livro aqui, no desfecho, de tudo isso aqui, é mostrar, que Cristo também, venceu as nossas batalhas, que Cristo venceu, os nossos inimigos, que Cristo venceu o diabo, que Cristo venceu o mundo, que Cristo tem vencido, a nossa carne, para sermos parecidos com ele, e para que tenhamos condição, de dar sempre, uma resposta positiva, para que a devoção, a lealdade, seja plena, para o seu próprio nome, o que nós vemos aqui, é um pré-anúncio, um pré-anúncio, daquilo que Cristo fez, pela igreja na cruz, a igreja, ela não recebe terras, como os nossos irmãos, receberam, mas a igreja, recebe de graça, e pela graça, o céu, a vida eterna, é isso que Cristo tem para nós, o vencedor, o maravilhoso, salvador da nossa vida, Jesus Cristo, a quem eu convido você, a ratificar a sua decisão, por meio do cântico, que nós vamos cantar agora, só em Jesus confiarei, e logo a seguir, o reverendo Robson, vai orar,